Você sabe o que são chakras? Não? Então você tá no lugar certo Vem comigo Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Meu nome é Márcio Araújo E eu vou tentar expandir seus horizontes hoje Bom, vamos falar a respeito de chakras O que são chakras? Chakra é uma palavra em sânscrito que quer dizer círculo Certo? E não é à toa que os chakras têm esse formato circular Algumas pessoas que enxergam eles Vem como se fosse uma flor Com pétalas e tudo mais E com cores diferentes cada um Então é muito interessante ver como cada pessoa que tem a visão extrafísica Consegue enxergar esses chakras Não é verdade? Bom, eu fiz aqui um roteirinho pra eu não me perder, né? Pra não ficar o vídeo muito extenso Então vamos a ele, né? O chakra é uma parte que fica no corpo extrafísico Que tem contato com o nosso corpo físico, né? Então ele seria a parte espiritual que tem contato com o nosso corpo físico Certo? E ela chega até a nossa aura A aura, pra quem não sabe, é uma emanação de energia Que emana do nosso corpo extrafísico E quem tem capacidade de evidência Essas coisas conseguem enxergar contorno, né? Em volta da pessoa De várias cores Às vezes não chegam a ver cor nenhuma Mas consegue ver esse campo áurico, né? E a percepção da pessoa quando está fora do corpo É exatamente a extensão desse campo áurico Que pode chegar em média a até 5 metros É... circunferência Entendem? Então Uma circunferência de 5 metros Seria a percepção da pessoa Quando está desdobrada Bom Mas a gente não veio falar de aura Né? Isso aqui foi só um esboço de aura Pra as pessoas que não sabem entender Vamos falar sobre chakras Esses... os chakras Existem inúmeros chakras No corpo Dá pra dizer que Cada célula do nosso corpo Tem um chakra Mas... Logicamente que Existem os principais chakras, né? Que... Alguns chegam a falar de 9 Que já estariam já no campo áurico Já não estariam nem no corpo físico Mas... Pra identificação no corpo físico A gente consegue identificar até Sete chakras É... Dos mais importantes Né? Os principais O primeiro chakra Ele se encontra na região Do cox Mais ou menos Naquela região Voltado pra baixo Esse seria o chakra básico Né? Ele costuma ter Identificação De cor vermelha Certo? E você Nesse local Fica armazenada A energia da Kundalini Que eu vou fazer um vídeo Logo na sequência Sobre a Kundalini Então Quem não sabe Fique de olho no canal Se inscreve Não esquece Ativa o sininho Pra receber a notificação Quando o vídeo Tiver no ar Você já vai ser avisado Bom Esse chakra Ele tem ligação Com a energia mais primária Do ser humano Né? Ele trabalha com a energia telúrica Que vem da terra E... Sustenta os instintos De sobrevivência A libido Então Pessoas que tem Problemas com Com a parte sexual Né? Geralmente É um desequilíbrio energético Nesse chakra Tá? Subindo um pouco Linha quase reta A gente tem O chakra umbilical Que fica Praticamente Três dedos Abaixo do umbigo Muito próximo Do umbigo Né? Ele é identificado Com cor laranja Certo? E ele trabalha A digestão Certo? Tanto a física Quanto a energética As emoções Tudo É relacionado Com esse chakra Então É... É uma pessoa Que Consegue absorver É... Emoções dos outros O que que muitas pessoas Façam? Ah, coloca uma moeda Amarrada É... Na frente do umbigo Que Você bloqueia Esse tipo de coisa Lógico que a moeda Não tem esse poder Né? Mas o que que é isso? É... Uma lembrança Né? Você pode botar a mão Não precisa nem ser uma moeda Você pode colocar a mão Que isso vai fazer Com que a sua mente Trabalhe pra fechar Esse chakra E não absorver O que vem de fora As pessoas que tem É... Empatia extrafísica Né? Consegue sentir A emoção das pessoas Às vezes A pessoa tá com Uma emoção Tão pesada Que A pessoa que Capta isso daí Passa mal Então Se você quer bloquear É por ali Entendeu? É... Esse chakra Então Trabalha Com essas emoções Absorção Percepção Dessas emoções De outras pessoas Certo? Então É... Esse chakra Tem essa função O próximo chakra É... O plexo solar Ele fica Exatamente No local Da boca do estômago Certo? Ele é identificado Pela cor amarela E... A principal Função Desse chakra É a captação De energia Do ambiente Então Geralmente Quando O corpo Se desprende E a gente Faz uma viagem astral Quando tá dormindo mesmo Que o corpo Sai O corpo astral Sai pra se alimentar É por ali Que ele Capta Energia Pra se abastecer Não é à toa Que é no rumo Do estômago Não é? Interessante isso E... O que que acontece? Quando As pessoas Que tem A sensibilidade De sentir Energia Do ambiente Se o ambiente Tá pesado Se acontecer Alguma coisa ali E a pessoa Entra Vamos supor Entrou Você vai num lugar Não sabe o que que tá acontecendo Mas tá sentindo aquele peso Depois você vem saber Que ali aconteceu Uma briga Ou... Ou coisa pior Né? Não vamos entrar nesse mérito Mas... É... A pessoa capta Essa energia Por... Por esse chakra Pelo plexo solar Então... Se começar A pessoa Se sentir mal Ou qualquer coisa assim Ela que entrou Num ambiente O mesmo procedimento Tapar O plexo solar Ajuda É... A você Fazer o bloqueio Desse chakra Pra... Não ficar tão sensível Assim As energias que vem de fora Lembrando Que não é a mão Colocada ali Que você tapa o chakra Você tá dando um comando mental Que a mão tá te ajudando A materializar esse comando Certo? Tenho isso em mente Pra depois não pensar besteira E não criar lenda urbana O próximo chakra É o chakra cardíaco Ele fica mais ou menos No centro do peito Né? Não chega a ser Tão exato assim E também não é em cima do coração Como muitos pensam Tá? Mas é próximo Certo? Ele tá... Dizem que ele fica próximo do timo É uma posição mais exata pra ele É... Ele tem a cor verde Né? De identificação E ele é responsável pelos sentimentos mais sublimes do ser humano O amor A fraternidade A compaixão O altruísmo Então, esse chakra É responsável por isso daí Entenderam? E quando a pessoa tem um desequilíbrio nesse chakra Ele geralmente Ou ele sente demais Tá? Ou ele tem uma ausência de sentimento muito grande Então, o que a gente consegue concluir disso aí? Que muitos psicopatas e coisas assim Tem uma disfunção que atrapalha nesse chakra Certo? É... Não é à toa que esse chakra também Tá relacionado com A cor verde Porque pra quem já estuda Ou tem visão extrafísica E vê quando as pessoas vão dar um passo Ou um reiki Jorei A energia que passa por ali Costuma ser De tom verde Por quê? Porque tá relacionado com a saúde Com a cura Então, não é à toa que esse chakra Tem essa cor Verde Correto? O próximo chakra Já é Na região da garganta É o laríngeo Né? Ele tem a cor Relacionada com ele Azul Vocês estão reparando que a cor A sequência de cores é igualzinha Da arco-íris, né? Quem não Não tinha pegado aí Olha a dica Pra decorar fica mais fácil Né? É... Ele fica na região da garganta Como eu falei E ele tá relacionado com a comunicação Tanto Extrafísica Quanto a física Então, pessoas que têm dificuldade pra falar Pessoas que têm Ou falam demais também Tem um certo desequilíbrio energético Nesse chakra Certo? É... O próximo É o... Acho que um dos mais famosos, né? Que fica bem Bem aqui nessa região Que se chama frontal Também conhecido como Chakra do terceiro olho Né? Ele tem a cor anil Tá? E tá relacionado com a hipófise Né? Uma glândula pro nosso corpo E ele É responsável pela visão extrafísica Pela sua percepção Do mundo Então Pessoas que têm uma visão muito limitada Das situações Das coisas Geralmente têm problema com esse chakra aí E pessoas que Quando Que não enxergam o mundo extrafísico Também não têm esse chakra Bem desenvolvido Né? O que que você tem que fazer? Exercícios energéticos Que trabalham com ele No final do vídeo Que eu vou dar um Um exemplo de exercício Que você pode fazer Certo? Pra trabalhar com esse chakra aqui Porque ele ajuda Inclusive Quando você tá Se desdobrando A você enxergar melhor Quando você tá no O plano espiritual Eu vou falar sobre Desdobramento Viaja astral Essas coisas No vídeo futuro Também Fiquem Fiquem tranquilos Né? Não vou deixar ninguém na mão O próximo e último chakra Que eu vou falar aqui Seria o chakra coronário Que fica bem na região da cabeça Aqui Voltado pra cima Uma coisa que eu não falei Todos os chakras Com exceção do básico E do coronário Você vê ele como Uma roda Mas Se você olhar O corpo Eu vou botar uma imagem aqui Pra vocês verem Como que isso Realmente fica É como se fosse Um Um Canudo Certo? Um duto De energia Tanto pra frente Quanto pra trás Certo? O coronário O básico O básico É voltado pra baixo Só um Só um redemoinho Pra baixo E o coronário Só um redemoinho Pra cima Tá? Ainda bem que eu lembrei disso aqui, né? Já tava esquecendo É O coronário Ele fica no centro Da cabeça No topo aqui, né? Da coroa mesmo E tá relacionado Com a nossa pineal Que é a glândula Eu considero A glândula De contato extrafísico Certo? Eu vou Quando eu for falar Sobre incorporação Eu vou voltar Nessa pineal E explicar Como é que ela funciona Mas só pra vocês Terem uma certa noção Dentro da pineal Existem Cristais de hepatita Que Vibram Lá dentro Então quando chega Uma onda Que vem Vamos supor De um espírito Tentando se comunicar Com você Ela vem Encontra Com esses Cristais de hepatita E vai Recocheteando Dentro da pineal Até que a onda Vai chegando Numa frequência Que o cérebro Consegue entender Então aí se Dá a comunicação Com o mundo extrafísico Que você consegue Ouvir Entender Vem um pensamento Que você Ouve O espírito Falando com você A comunicação Na incorporação Também Acontece muito Por ali Então Esse chakra Eu considero ele Como o chakra Da comunicação Consagrado Quem quiser tentar Adivinhar Ele é da cor Roxa Obviamente Né Só faltava Essa do arco-íris Roxa Lilás Chame como quiser E A função dele É essa conexão Nossa Consagrado Pra gente Conseguir Se comunicar Com Deus Por isso tem muita gente Que quando tá fazendo Desenvolvimento Mediúnico Ou então Tá rezando Mesmo Um pai nosso Uma ave maria Com muita fé Muita vontade Do que tá fazendo É esse chakra Que se comunica Com o plano superior E algumas pessoas Chegam a relatar Dor de cabeça Bem no rumo Da coroa Aqui Quando tá realizando Um processo Desse tipo Que eu citei Bom gente É isso A respeito de chakras Que eu tenho Pra falar com vocês Lógico que esse assunto Tem várias vertentes Várias coisas Pra poder se falar A respeito disso Mas isso é uma noção Básica Não vou dar uma palestra Aqui sobre isso Qualquer dúvida Que vocês tiverem A respeito do assunto Eu puder Resolver pra vocês Esclarecer Pelo menos tentar É só mandar um e-mail Pra mim Marcio Araújo Ponto dúvidas Arroba gmail Ponto com Eu quase estava esquecendo O exercício O exercício É Que vocês tem Pra fazer É o seguinte Se concentrem Fiquem numa posição Confortável Que vocês possam ficar Eu prefiro É sentado É mais tranquilo De se fazer Pode se fazer deitado Pode Eu prefiro sentado Vocês vão imaginar Uma energia Dourada Embaixo dos pés De vocês E ela vem subindo Até o rumo Do chakra básico Respirem Solta pela boca Lembrem sempre Desse tipo De respiração Aí a energia Sobe Imaginem a energia Subindo até O chakra básico Se lembrarem Pode lembrar Da cor dele Prendam o ar Quando a energia Chegar no chakra básico Por uns Alguns segundos O quanto For fácil Pra vocês Concentra Nessa energia Nesse local E Solta pela boca De si Mais uma vez Faz novamente Só que agora Você vai chegar Até no umbilical Prende a respiração Concentra Ali naquele local Você vai sentir A energia Pulsando ali E Disse Novamente Você vai fazer O mesmo processo Vai chegar Até no plexo solar Respira Puxando Sente a energia Subindo Por você Até O plexo solar Certo Aqui no plexo Faz a mesma coisa Prende a respiração Deixa a energia Concentrar Por alguns minutos E Por alguns segundos E Se você conseguir Segurar a respiração Por alguns minutos Pode segurar Eu não consigo Bom E vai fazendo Todos esses Sucessivamente Do mesmo A forma Não vou explicar Inteiro aqui Senão Vai ficar muito grande O bicho já está Quase 20 minutos É Quando chegar No coronário No No terceiro olho Faz o mesmo procedimento Só que você pode repetir Em vez de já subir Para o coronário Repete aqui Entendeu? Para todos os chakras Você pode fazer Essa repetição E depois Passar para o próximo E fazer Quantas repetições Você quiser Isso vai trabalhar Mais energia ali Se concentra mais Eu aconselho A fazer Mais repetições Só do cardíaco Para cima Certo? Porque se você Ficar concentrando Muito no chakras Básico No chakras Pelical Não é muito Aconselhável Porque pode Vamos supor Você concentra Demais no chakras Básico Você vai ficar Com a libido Desorientada De doida Deu para entender Não preciso explicar Mais Então é isso Gente O exercício Seria esse Também Qualquer dúvida Eu já falei Vocês podem mandar Para o e-mail Aqui do canal E é isso Fiquem com Deus E até a próxima Tchau